Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Continuemos. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre como lidar com situações onde esteja com excessivo ou falta de prantes e hoje, o que quer que seja, tá? Então a gente já, assim, consegue entender do que a gente já viu que o Prana, com P maiúsculo, né? Ele é a forma regente de Vata. Tejas é a forma regente de Pita e Ojas é a forma regente de Kafa. É o elemento primordial, vamos chamar assim. É a inteligência sublime daqueles princípios energéticos, ok? Então, em termos mais densos, o Ojas, ele pode ser visto como a albumina e algumas proteínas, aquele tecido plasmático, de uma maneira que isso envolve também endorfina e serotonina, tá? Então o Ojas é um conceito que tem primordialmente o aspecto de resistência imunológica e de satisfação interna, ok? Então, esse tipo de coisa a gente incrementa basicamente através da alimentação. A gente já deu aquela receita do leite de amêndoas e tal, mas a gente tem que tomar cuidado hoje em dia muito mais com as situações de agravamento de Ojas do que com a falta de Ojas, em um certo sentido. Porque a nossa alimentação é uma alimentação, no geral, muito empobrecida, que significa refinada, que significa que faz mal. Então, no geral, assim, para as pessoas que praticam Yoga e se cuidam, não é tanto essa questão. Mas no dia a dia, o que acaba acontecendo é que esse excesso de material mal digerido vai acumulando no sistema, intoxicando o sistema e aumentando o nível de açúcar, aumentando o nível de colesterol, gerando diabetes. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda Yoga, o diabetes pode ser entendido como um problema de processamento de Ojas, em um certo sentido, porque afogou o sistema em Ojas. Então, o fígado foi derrotado, em algum grau, pelo excesso de material que ele tinha que metabolizar e não tinha aquela potência para metabolizar. Então, nesse sentido, aquele pranayama do Kapalabat é uma coisa que aumenta muito a nossa capacidade metabólica gástrica, o Pachakapita, e isso aumenta, de alguma forma, a Tedias. Porque o Tedias, como eu já falei assim, muito rapidamente, ele pode ser visto de uma maneira mais contemporânea, inclusive, o Tedias não é só isso, mas o metabolismo no nível celular, que é um metabolismo muito mais refinado e muito mais sutil, é a parte de Tedias. O metabolismo mais gástrico, e até o metabolismo secundário do fígado e tal, é um metabolismo mais macro, em algum sentido. Você consegue ainda pegar isso daqui, mas célula você nunca vai conseguir pegar. A não ser um óvulo, mas, assim, tudo bem. O óvulo já é uma mega célula. Então, no geral, o Tedias é esse princípio metabólico mais sutil, que está relacionado ao agni celular, a capacidade metabólica celular. A recomendação do rugue é fazer para a galera mais cafinha, assim, 90 por minuto. 90 por minuto é surreal. Tem que ter um treino muito grande para fazer isso. Mas se fizer uns 50 em um minuto, já está razoável. Aí para, descansa, faz mais 50, para, descansa, faz mais 50, para, descansa. O que você quer? Sensação de leveza e também a capacidade de levantar e fazer as coisas. Um pouco de calor. Gente, pita, por favor, evite isso no geral, porque isso aumenta muito a capacidade metabólica. Então, com isso, a gente consegue fazer com que a gente tenha uma boa capacidade de aumentar o agni e, nesse sentido, metabolizar aquele úteis. Uma outra forma de fazer isso de uma maneira bem rápida é misturar numa colher de mel, gengibre, pimenta do reino e aí, originalmente, seria pípadra, mas pode ser canela também. Uma porção, assim, para uma colher de sopa, uma colher de chá, disso, misturado, e tomar uns 15 a 20 minutos antes da refeição. Porque o mel também tem um papel de acelerar o metabolismo e, mesmo com pessoas com diabetes, dentro da perspectiva do Ayurveda, em determinado horário, em uma determinada quantidade, isso tem um papel de acelerar o metabolismo muito grande, tá? Então, você faz o que a palavra bate e toma esse preparado para aumentar a tedes, que isso vai, de alguma forma, queimar a odes e processar aquele odes que está sem processamento ali, tá? Ó, está sem função, ainda não disse aqui que veio, tá bom? E se você quiser aumentar a odes, a palavra fundamental na vida é gui. Você usar gui significa você aumentar a odes. O gui, ele tem a definição dos atributos de odes. Se existe alguma coisa física que tem cor, cheiro, textura e atributos de odes, é gui. Por isso que no Ayurveda o gui é tão importante. Por isso que no Ayurveda o gui não tem comparação em termos de potencial terapêutico. O óleo de ergelim, ele é ótimo para desintoxicar, mas em termos de saúde e de irassayana, de incrementar a vitalidade da pessoa, o gui é imbatível. Por isso que a gente diz que o gui é quinta essência do Ayurveda, tá? Então, isso foi para a gente, de alguma maneira, aumentar a tedes e diminuir a odes ou para aumentar a odes. E aí pode ser naquela receita que a gente já falou do leite e tal. Se for já uma pessoa muito cafo, não vai precisar aumentar a odes. Vai precisar aumentar a prana e tedes, mas os pitas, aquela receita do leite medicado é o melhor. Para os vatas, o leite de amêndoa é excelente, tá? E o vata também pode botar nesse leite de amêndoa aí, além do gui, um pouco de óleo de ergelim. Óleo de ergelim, semente de ergelim na vida do vata é tudo de bom. Por excelência, na vida de um vata é ergelim, na vida de um pita é gui e coentro, e na vida de um kafa é batermilk e gengibre. É assim, beababásio, tá? Então, essa parte de botar na colher e tomar no mel antes da refeição, é ótimo com o tricatu, que são esses três picantes, para aumentar tedes. Se você quer regular o pita, se você quer abaixar um pouco o pita, você toma uma colher de gui ou gui amargo, o pancha-ticta gritar. Você pode, de repente, tomar um chá de boldo com gui na nossa cultura, que já dá para fazer. Ou um gui com coentro, ou o que é, por excelência, a coisa que mais regula a pita na existência, que é o gui medicado com romã. O gui medicado com romã, uma ayurveda, assim, é um bálsamo. Dá para dar para todo mundo, até para os cafos dá para dar. Então, esse é o dado magritá, que é uma receita já mais elaborada, mas se você conhece algum terapeuta ayurveda, ele provavelmente tem a capacidade de fazer isso. Então, uma coisa muito boa para você lidar com vata é óleo de rícino também. Óleo de rícino, ele tem um papel tal qual desintoxicante, mas ele é mais grosso do que o óleo de gergenim. Você tem que usar em uma quantidade menor, mas o óleo de rícino, que é de mamona, também é super poderoso para vata. E aí, gente, não tem tratamento ayurvédico mais potente para tratar vata de uma maneira corriqueira, assim, sem grandes equipamentos e tal, do que o matrabássit, que é a inserção de uma... Como é que o nome daqui é uma... Não é, não é serinho. Como é que o nome daqui é uma parte do fiapim? O final. Você falou de quê? Do matrabássit, para fazer aquela mangueirinhazinha. Você insere no reto com óleo morno. Isso é mais difícil de fazer, tá? Se você nunca fez isso sozinho, requer um cuidado, porque você tem que tirar o ar da seringa. Botar um óleo morno de gergenim ali, de repente, sal de rocha já é um negócio mais elaborado, mas misturar com um pouco de óleo de rícino e inserir aquilo bem devagar no reto e deixar aquilo ali, ficar um tempo virado sobre o seu lado esquerdo e depois deixar um tempo sua barriga virada para cima. Você pode fazer isso uma vez por semana numa boa. E isso, assim, ayurvedicamente, na cidade que a gente vive, é um negócio fundamental para a tua mente estar minimamente estável, sem ansiedade, sem qualquer coisa assim. O intino grosso é o primeiro lugar que o vata agrava. Se o vata agrava, acaba a prana. Onde tem gás, flatulência, não tem prana. E a gente absorve prana pelo pulmão, na forma de prana yama, e pelo intino grosso na forma de alimento. Se o teu intino grosso está todo ferrado, não tem como ele absorver prana e ele fermenta na forma de gás. Então, esse mato abaixo, ele é excelente para fazer uma certa higienização dali do reto e, de repente, do sigmoide, do intino grosso, o que já ajuda bastante coisa. Os bastes mais avançados só devem ser feitos ou por um enfermeiro ou por um médico, mas essa forma que você só insere um pouco no ânus é uma forma segura. Sugiro fazer com o terapeuta, não sugiro sair fazendo sozinho porque envolve alguns cuidados, se o óleo não tiver morno, aquilo dali agrava para cacete o vata. Então, é importante você fazer isso pelo menos umas duas vezes com o terapeuta até você aprender a como fazer isso em casa. Ele pode, inclusive, ser utilizado para gestantes, o que na Ayurveda, assim, são poucas coisas que você pode utilizar para gestantes, criança, idoso. O grau de restrição do Mata Basta é quase que nem o do Nath Chodrona. Só não pode estar com hemorróida e também não pode estar com o intestino preso durante muitos dias. Mas o Mata Basta, ele é fenomenal. Em termos de você regular os três, fazer com que um que esteja desproporcional para o outro, é você tomar uma... Trífala não é um negócio tão fácil de você encontrar, mas é uma receita alvésica, paciência. Procure alguma pessoa que possa te oferecer trífala. Que é você tomar uma colher, aí vamos ver, né? Se for uma pessoa mais de constituição cafa, vai tomar com mel. Se for uma pessoa mais de constituição vata, vai ser com gui. Pode ser até com óleo de ergenim também. E se for uma pessoa mais de constituição pita, vai tomar com gui. Porque vai ser o veículo mais apropriado para aquele sistema. O pita gosta de uma coisa mais fresca, o vato de uma coisa mais untuosa, o cafa de uma coisa mais leve e aquecedora. Tomar uma colher desse componente veículo com uma colher de chá de trífala misturado e tomar isso uns 15 minutos antes da refeição com uma água numa temperatura metabólica. Ou seja, se é um pita, é um pouco mais baixo, mas se é mais cafa e vata, mais quente. Morno para quente. Para você, de alguma maneira, o trífala tem essa propriedade regular geral. Então, ele só tem uma propriedade secante, que no caso do cafa, isso não é um problema. No caso do vato, isso é corrigido com óleo de ergenim. No caso do pita, esse papel levemente aquecedor do trífala é compensado pelo gui. Isso é uma informação extra, tá? O gui, ele é o único das oleosidades que, quando misturado com outras coisas, ele mantém as suas propriedades básicas e potencializa as propriedades daquilo. Todos os outros óleos, eles colam a natureza dele àquilo que é. Por exemplo, o óleo de ergenim. Se você usar muito coentro, aquele óleo vai ficar frio. Vai pegar a característica fria. Mas se usar o gui, que é uma coisa que tem uma característica fria, usar o gengibre, que é uma coisa que tem uma característica quente, se você usar isso, o gui vai continuar mantendo a característica fria dele. O efeito desintoxicador do gengibre, ele vai potencializar. Por isso que o gui é tão utilizado em termos de veículo. Porque ao mesmo tempo que ele potencializa, você sabe mais ou menos como é que ele vai se comportar. Os outros óleos, você não tem tanta segurança assim. Ok? Mas você falou do trifa, por que mesmo? O trifa, ele regula prana, tedes e hoje. É, ele regula os feixes. Ele é uma receita padrão, que a princípio todo mundo pode tomar, mas só tem que tomar um pouco de cuidado no veículo. Se você der gui pro cafa, mel pro vata e, sei lá, gerginim pro pita, bagunçou a casa inteira. Tá? Então é, cafa, mel, pita, gui e vata, gerginim. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.